Música 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 Próximo lugar. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um. Olha ele. Já estou na terra perto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tenho um. Você tem uma raiva. Batei, mato. Beleza, pica-se, 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 pica-se. Fecheu, pica-se, 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 pica-se. Passa-se, pica-se, pica-se. Patio, Degraisha. Eu tenho uma raiva. Patio, eu tenho uma raiva. Mateu, Mateu, Mateu. Mais um. Eita igual Infer�ando Machem 2 Meodem 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 Meant buraz pé Arrosиса Putain Matem, matem, matem! 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 Matem, matem! Tô lá em cima ainda, né? Olha, eu vou morrer! Eu tiro do mundo! Morreu! Matem, dois? Matem no salário! Fique! Outro, sim! Matem, dois três, matem, dois três! Beleza!